E hoje eu quero falar sobre as cinco etapas na hora de produzir um texto. A primeira de todas é a delimitação do seu objetivo e do seu público-alvo. Então você vai definir o seguinte, o que eu quero falar e pra quem eu quero falar. Um exemplo, eu quero falar sobre violência nas escolas para os professores da rede pública. Então aí eu já tenho a definição do meu objetivo e eu tenho a definição do meu público-alvo. Aí o segundo passo é você fazer a pesquisa, ou seja, eu vou pesquisar fontes sobre esse tema, dados, fatos importantes, para que eu tenha repertório na hora de escrever o texto. O terceiro passo é fazer o outline. O que é o outline? Uma espécie de estrutura, um esqueleto do seu texto. Então ali você vai colocar os seus principais tópicos e dentro de cada tópico você vai elencar três ou quatro temas. Isso vai te ajudar a ter uma estrutura na hora de seguir o seu texto para que você não fuja do seu objetivo e não desfoque da sua persona, do seu público-alvo. A quarta etapa é a produção do texto em si. É na hora que você vai pegar o seu outline, a sua estrutura de texto, e vai produzir o seu texto usando aquilo que você conseguiu na pesquisa e focado no seu objetivo e no seu público-alvo. E a última etapa, a quinta, é uma das que a galera mais esquece e menos valoriza, mas que é muito, muito, muito importante, que é a revisão. É a hora que você vai corrigir, vai lapidar o seu texto, vai tirar aqueles erros gramaticais, vai melhorar a formatação, vai cortar coisas que são desnecessárias. E é isso que vai fazer o seu texto um texto de bom nível, de alto nível. Então, são essas as cinco etapas, galera. É a definição do objetivo e da persona, a pesquisa, o outline, a produção do texto, e a revisão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vocês se inscrevam aqui no canal, cliquem aqui no joinha, e na semana que vem eu volto com mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.